Música No palco o BOP, Batalhão de Operações de Prevenção Especial. E na plateia o riso foi inevitável. A música é muito possível, você vai cantar, vocês vão repetir, quererem fazer todos do bom jeito. Combinado? Combinado? Combinado, você tem? Se é combinado, é esse senhor. O grupo Clealco apostou no humor para lembrar os colaboradores das três unidades sobre a seriedade do tema, saúde e segurança no trabalho. O pessoal aprende de uma forma lúdica, uma forma descontraída, então acaba gravando certas brincadeiras conforme foi feita, alguns apelidos. E mediante esses apelidos isso traz uma informação, uma lembrança do que foi dito no evento. Todos os anos a empresa realiza a CIPAT, Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Desta vez, os atores abordaram temas como alcoolismo, uso correto de EPIs e a importância dos comportamentos seguros. Na hora do trajeto, a gente tem que pensar em segurança também, em casa, pensar nos familiares, na esposa, nos filhos, pensando tudo isso também. Os atores convidaram alguns colaboradores para participar da apresentação. A cada brincadeira, um procedimento seguro foi apresentado. A gente interagindo com eles, participando, a gente coloca essa mensagem na cabeça deles para que eles não sofram acidentes. E brincando, né? Aquilo que a gente aprende brincando, a gente nunca esquece, né? Então, por isso que a gente gosta de interagir bastante com o funcionário da empresa. Além do teatro, os colaboradores acompanharam a apresentação de dois repentistas. O público se divertiu, é claro, mas também fixou o que deve fazer para trabalhar de maneira segura. Eu aprendi muita coisa, hein? Que a gente não pode abaixar, tem que abaixar direito, tem que usar os EPIs certinho, que não adianta só dentro de casa, no serviço, fazer aquilo. E dentro de casa tem que fazer também, senão prejudica. Deu para aprender muita coisa. E é bom a empresa favorecer o funcionário, né? Para a gente, tendo um curso assim, divertido, aprender até melhor. Se estiver fazendo errado, você tem que corrigir. Se eu não quero sofrer acidentes, eu tenho que pensar que o meu colega também não.